Na cerimônia, Caiado explicou porque não usou dinheiro para outra finalidade, como por exemplo o salário de dezembro dos servidores. O valor foi pago aos advogados dativos. Eles atendem pessoas pobres por determinação da justiça e só depois recebem os honorários através do Estado. Cabe a um governador do Estado cumprir a lei. Não se pode contingenciar aquilo que é um repasso diante a decisão da Assembleia Legislativa. Esse dinheiro vem do Fundo de Apoio ao Pagamento de Advogados Ativos, o fundo ativo. É formado por 2% do valor arrecadado pelos cartórios extrajudiciais. De 2013 a 2016 nenhum pagamento foi feito. Em 2018 esse fundo foi objeto de contingenciamentos. O governador Ronaldo Caiado, ainda em campanha, fez um compromisso com a advocacia de Goiás de que o dinheiro do fundo seria utilizado só para aquilo que ele serve mesmo, que é pagar a advocacia dativa. E agora o governador vem aqui na UAB resgatar esse compromisso. Com os descontos, cerca de 200 advogados dativos receberam 600 mil reais, mas o débito do Estado com eles chega a 41 milhões de reais. Os advogados dativos deixam os nomes numa espécie de lista da justiça e assim que necessário, eles são chamados para atender quem não tem condições de pagar. Trabalhavam e não tinham ideia de quando iriam receber do Estado. Em se continuando com o compromisso que foi aqui firmado, até o ano de 2020 nós conseguiremos resgatar todo o débito que ainda existe do Estado com a advocacia dativa. E passaremos a pagar em dia esses advogados. Caiado aproveitou a entrevista para convidar a todos para a oficialização do fim da patente de soldados de terceira classe. Sete e meia da manhã, lá na Academia da Polícia Militar, nós vamos sancionar a lei que vai acabar de vez com essa terceira categoria da Polícia Militar, também de parte da Polícia Civil e de Corpo de Bombeiros, e poder dar dignidade e salário digno a toda essa turma que tanto tem feito para manter a segurança pública do nosso povo. Obrigado. Obrigado.